Diga meu filho, o que que houve? Então padre, ultimamente eu tô me sentindo estranho Durante a semana eu tô bem, mas quando chega a quinta, sexta Minha boca começa a dar uma coceira, uma sede danada Aham, sei Quando eu falo a palavra cerveja, você sente algo? Ai padre, a boca enche d'água Catuaba Ô, delícia Vodka, uísque Ui, eu gosto muito Tá repreendido em nome do senhor Você tá com santo do caboclo do papá com cachaça, irmão Zé ricorda, tira isso de mim padre Sai desse corpo, demônio alcoólatra Ai, que vontade de tomar um Pelos poderes de Grace, que eu saio agora Ai, eu já ouço o barulho da latinha abrindo Água mola e peda dura tanto bate até que é nóis Ui, eu não suporto mais padre Não, seja forte Forte meu pau, vai na frente que eu vou beber Olha pra esse descarado dormindo, ó Acorda Ai meu Deus, o que é isso? Tu tá doida? Levanta dessa cama? Não, que eu tô numa ressaca da lifunca, a cabeça doendo Ai, quem mandou tu encher a cara? Cachaça é mole, mas não é doce não, bebê Valeu, Clarice do espleplecto Agora me deixa dormir Onde é que tá doendo? É aqui, é? É Aqui em cima? Isso Hum Deixa eu ver se tá doendo mesmo Tá que pariu, doido Calma, vem tranquilo Se saia daqui Além de ressaca, tá de TPM também, é? É a TPM da senhora, sua mãe Credo, que selvagem Me dê paz, por favor Me deixe Pronto, agora virou índio Me deixe Me inseríndio Véi, na moralis Levanta Ai, miséria Filha da traça Miserável Calma, calma Vem cá, me dá um beijinho pra ficar calmo Eu só quero dormir Deixa pra dormir quando morrer, rapaz Oh, meu Deus Sai daqui, rato de Coca-Cola Bora beber, galera Aff, Jubileu já tá bebaço Vamos beber, que amar tá difícil Ei, Jubileu, vamos embora, vamos Peraí, Tininho, senta aí, vamos tomar uma com os caras Não, rapaz, vem cá Só a saideira, peraí Não, não, já chega Ai, peraí Tá pensando que teu pâncreas é de ferro, é pra tá bebendo assim? Não é pâncreas não, é fígado Fígado, pâncreas, rim, tudo a mesma coisa Pois, o meu nome é Jubileu, pâncreas é meu Eu tô bebendo com meu dinheiro ou é com seu? Olha e deixe de rebeldia Você vai me esperar aqui, que eu vou comprar água pra você É o que, véi, que cê tá me olhando aí? Quer tomar uns pau? Jubileu, rapaz, não posso te deixar um segundo sozinho que tu já é pronta, né? Bora, rapaz, passa aqui Que nada, esse cara fica aí me encarando Encarando o quê, rapaz? Ele é juninho cego, não enxerga não Ixi, é juninho cego, é? É Nossa, ainda bem que você não deixou fazer besteira, viu? Eu te amo, sabia? Pronto, começou as viadagens Bora, beba tua água aí, fica quieto, cachaceiro dos infernos, é, capagodinho Ei, mulher boa da zorra Miau Tão linda que nem devo cagar Se não for o amor da minha vida, eu não sei mais quem é Vem cá, amor, solta um pé de minha cara Eu achei feia Feia tu, malacabada Seu chicote E anda rebolando, olha, parecendo a mulher do GTA Ah, se eu fosse solteiro É muita areia pro teu caminhão, macho Então eu dou quatro, cinco viagens Tu não aguenta dar uma, imagine quatro Respeite seu mestre, rapaz Olha, hoje em dia eu não posso nem andar em paz mais na rua, né? Que os homens já ficam de olho, conversando, besteira, rebanho de machista Opressores Oh, marfábicos Jesus, ela tá ali, meu Deus E agora o que é que eu faço? Calma, respira Ai, me perdi sem querer Calma, hoje é naturalmente Naturalmente, naturalmente Oxe, o que foi isso? O que foi aquilo ali, gente? Alguém me explica, por favor? Eu, hein? Olha que tentação do inimigo isso aqui Só porque eu tô de dieta, ó Só porque eu tô de dieta Aparece as coisas gostosas pra eu comer Ai, sai pra lá, tu capeta Eu não te quero Aliás, eu vou pegar só um pedacinho Não, eu não vou pegar, não É que eu preciso emagrecer Que eu tô parecendo a mama brusqueta Mas tá tão cheiroso Olha que cheiro cheiroso Desse negócio, dessa bolacha Bolacha é biscoito, é biscoito É rosquinha Oh, rosquinha gostosa Ai, demônio Rosquinha não É um roscão Parece uma rosca de minha amiga Olha lá, tá até melhor de cocô ali Ser fitness é difícil, viu? Quando a gente menos espera Aparece uma coisa gostosa Que engorda pra gente comer Olha que cheiroso Hum, que gostoso Vou pegar, só um pouquinho Vou pegar, não vou não Melhor ficar só espancando ele aqui Pra ver se mata a minha vontade de comer Tome, tome comida gostosa Tome Deus não te ama, comida gostosa Já diz o ditado Mil cairão à minha esquerda Dez mil à minha direita E eu vou pelo meio Porque pelo lado deu uma merda do caralho Sigo firme na minha dieta Talvez não Talvez eu pegue só um pedacinho Pro comer que tá muito cheiroso Ai, meu Deus Meu Deus Eu não acredito que eu fiz isso não, gente Não, não foi eu não Não, eu tava muito louco Meu Deus, que vergonha Bate na minha bunda, Demi Tome Isso, safado gostoso Vai, me pega de jeito Isso, agora vai, me regaça todinha Vai, me chama de pomba Que eu cago na tua cabeça Isso, mas no meu pescoço Ai, que delícia Rapaz, não pare não Ô, putaria gostosa Ai, delícia Amor, por favor Me desculpa Foi sem querer Meu amor, por favor Te amo, minha princesa Cala a boca, vagabundo Amor, por favor Mãe, mãe Eu sou o Spider-Me Eu sou o Spider-Me Márcio Márcio, Márcio Ei, Márcio Acorda, Márcio A casa tá pegando fogo, Márcio Márcio Acorda, Márcio Márcio A casa tá pegando Márcio Ah, vou ter que apagar sozinho Menino, desce daí Eu já falei pra tu não subir aqui Menino Vem cá, menino Desce, rapaz Tu já é feio Tu cair daqui Quebra a cara Tu vira o monstro Frankenstein Cadê, rapaz Meu negócio, rapaz Não é possível que eu tenha esquecido em casa Mas eu tenho certeza Que eu botei aqui Antes de sair de casa Eu tenho certeza, mulher Tenho, rapaz Eu tenho certeza Tá aqui, ó Quer ver, ó Tá detrás desse cachorro Que eu guardo aqui na minha mochila Eu sabia que tava aqui Eu sabia Falei pra você Eu não me engano, não, rapaz Marilene Tem uma coisa pra te contar Que eu voltei com o meu ex Como é, mulher Não acredito Fala na minha cara de novo Que tu voltou pra aquele vagabundo Depois de tudo que ele te fez E os conselhos que eu te dei, rapaz Olha, tu merece se lascar mesmo Tu nasceu pra sofrer, viu Rapariga ruim Licença aí, por favor Eu que tava sentado aí Não tô vendo o seu nome aqui, não Por favor Não, agora perdeu, playboy Sai, misera Vamos lá Agora vamos ser fitness Pro verão Vamos lá Abdominal Um Ai Já tô sentindo o gomo saindo Vamos lá Mais um Dois Ai Eu sou fitness Vamos Vamos mais outro Trê Ai Tá bom Agora já estou forte Senhor, por favor Abra a boca Meu Deus do céu O que é isso aqui O senhor comeu o que no jantar? Olha, olha Tá parecendo que comeu bosta Porque não fedor que tá isso aqui Cheio de dente em pôde Cala a boca, rapaz Que eu tô olhando os seus dentes Não pode conversar não, rapaz Oxi Eu falei pra calar a boca Cala a boca Vou meter o dedo dentro de sua goela, rapaz Olha que fedor, menino O que é isso aqui, rapaz? Deixa eu ver que miséria é isso aqui Rapaz, não Certeza comeu bosta Não, não mede pra mim não Tu comeu bosta, rapaz Ele é comigo Comeu, rapaz Não, não vem com mentira não, rapaz Vai embora, rapaz Pelo amor Pega teu dinheiro de volta Porque aqui não tem solução não Cadê o celular daquele vagabundo? Eu vou pegar o celular dele Vou descobrir agora Se ele tava me traindo ou não Aquele descarado Eu vou ler todas as mensagens dele Maria Oi, amor Eu tava aqui limpando sua bolsa Ai, meu Deus Ei, vamos brincar de bater? Não, não gosto dessas brincadeiras, não Não, para, rapaz Ah, rapaz Então tome também Ai, ai Oi Ei, me dá um pedaço dessa carne aí Não, que a carne é minha Só um pedacinho Não, sai fora Dá um pedaço da carne Não, solta a minha carne Hum, mas que livro interessante Esse dos humanos Então quer dizer que foi Pedro Álvares Cabral Que descobriu o Brasil Hum, que interessante Eu achava que tinha sido Dom, Xaninho, um segundo Ou se não Dom, Pichane, terceiro Agora estou muito inteligente Eu sei de tudo Faz um carinho em mim, amor Por favor Só ela que me dá carinho Ah, tu quer carinho? Então tome É, vai, continua Tá gostoso É, tu quer carinho, né? Então tome Baixa a cabeça aí, vai Baixa a cabeça Cadê o baiano, rapaz? Cadê o baiano, rapaz? Pera aí Que carinho bruto é esse, homem? Tô fazendo carinho Tu não queria carinho? Então tome Quando o Juninho chegar aqui Eu vou dar um susto nele Ó, repara, ó Adebaldo Cadê tu, Adebaldo? Tá surdo dos ouvidos, Adebaldo? Cadê esse menino, meu Deus do céu Ô, Adebaldo Adebaldo Meu Deus do céu Que susto Amor, eu te amo, sabia? Uhum, obrigado Oxi, tu vai falar que me ama Não fala que ama também, rapaz Ai, eu amo Eu amo também Eu amo Isso, muito bem Por livre e espontânea vontade Uai, uma barata Ai, que coceirinha gostosa Eu adoro quando coçam minha barriga Eu durmo que chega a babo Eu já gosto quando alguém me futuca Assim que eu chego a durmo Ô, que gostoso Coce meu bucho mesmo Que eu chego a choro Ô, delícia Ai, comeu Adoro Batata frita Jesus, eu não sabia que eu gastava tanto dinheiro com ração Agora estou jogando videogame para relaxar e curtir Agora é hora de tirar o nudes Um, dois, três e... Bah, uai E doé, vou tipo Opa, opa Vá, punk meu queixo Punk meu queixo Vá Bata você primeiro Vai Bate no meu queixo se você for homem Bata você, então Mãe Ô, mãe 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 Mamãe Mamãe Mãinha Ô, mãe Maminha Mãe Mãe Ei, vamos brincar? Ei, bá Vamos Unidunite Salamem Miga Que o escolhido Foi tua mãe Bora, Roberval Levanta Está na hora de ir para a escola Roberval Rapaz, levanta Rapaz, não pode perder a aula não Bora, levanta Bora, rapaz Levanta Roberval Rapaz, levanta Ei, fica comigo Deus me livre Está arreprendido em nome de Jesus E comigo, você fica? Também não Eu não fico com índios da tribo fu Fica com eu, então Fica com eu Sai, não Não quero ficar com vocês Só um beijinho Estou avisando Eu vou ter que ser grossa Eu vou agredir vocês Ei, telé selvagem Vou contar de um até cinco Um Calma, calma Dois São selinho Cinco Sai, sai Sai, sai Sai Fedorento Volte para as ondas do mal, Ferendas Eu estou com cara de inferno Para estar cheio de demônio Atrás de mim Nossa senhora Me agrediu Ei, devolve meu boneco Que boneco, rapaz Não tenho com teu boneco, não Devolve meu boneco Vai daqui, rapaz Não tenho com teu boneco, não Ah, você me bateu Contava minha mãe Ei, menino Ei, rapaz Pera aí Ô, mãe Fica quieto Cris Prinaldo me bateu, mãe Mãe Ei, rapaz Pera aí Ô, mãe Ei, menino doido Cadê a senhora, mãe Ele me bateu Me deu um coxo Me deu um mu Me deu um pau Ô, mãe Menino diabo Eu vou parar de beber Meu Deus Alguém me tira daqui Meu Deus do céu Alguém me socorro Pelo amor de Deus Alguém me ajuda Jesus Senhor Segura na minha mão Jesus Segura Eu vou conseguir Agora vai Parei Parei de beber Amém, senhor Ai, final de semana Chegou Eita, porra Tô aqui de novo Bora Meu Deus, agora vai Agora vai Agora vai Ai, cachaça é mole Mas não é dura, não Eita, agora foi Agora vai Vai não Vai não Hum, que delícia Ai, que eu vou comer meu bombom Sozinho agora Eita, que bombom gostoso Vou comer meu bombom Vou comer meu bombom Lá vem a gulosa Ai, meu Deus do céu Me deu um pedaço desse bombom Mudou não Que o bombom é meu Sai fora Me desce Não vou comer você O bombom ajuda Não, deixa o meu bombom Socorro Vou lhe comer então Sai, estrupadora de alimento Quero comer Sai, barriga de buraco negro Good gang 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 Spread the ring Já chega nos baile doidona Sarrando com o copo na mão E a bunda no chão 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 balançando o bundão Chão Chão Chão, agora não para não Chão 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 Tega tá com o bundão Chão 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 Opa, essa miséria Vem cortar minha unha agora Uma hora desce, essa miséria Deixa minha unha aí, carai Porra Você tá surda, minha filha Limpa esse ouvido, tia de cataré Como é que eu vou descascar a manga Como é que eu vou subir no muro Sem minha unha, miséria Fala pra ela deixar minha unha aí, véi Porra, que inferno Não vem me dar carinho não, meu irmão Ela tá cortando minha unha aqui, carai Ai, tá doendo minha unha Tira essa rapariga daqui de cima de mim, por favor Repara a miséria, essa porra Sua puta Ei, você Ei, levanta aí, bora sair Bora, bora Não, não quero sair não, tô sem vontade Eu não quero ir Ei, rapaz, que violência é essa? Tô só lhe chamando pra sair, bora Não vou, não vou desgra... Oxe, você tá surdo dos ouvidos? Não, tô surdo dos olhos Pô, então me deixe Eu só quero tirar um cochilo aqui Na moral, me deixe Que moneco, cochilo Levanta, rapaz, levanta Bora, bora Vou meter o dedo no seu caneco Rapaz, mano Levanta Sai daqui, estrupício Eita, pô, endoidou Vai tomar na broca de seu ano Calma, meu irmão Você tá nervoso, é? Meu irmão, você não me chama de meu irmão, não Meu irmão, que eu tô puto com você Sai daqui Levanta Vou levantar, vou levantar a mão No meio de sua cara feia Maltratada Sem jequitir Vai passar um jequitir nessa cara feia? De nada, bora, rapaz Bora, levanta Levanta Vai, levanta Levanta Vai, levanta Tomar no cu Ô, meu Deus do céu Por que que tu me fez pobre, hein? Cheio de problema Não aguento mais trabalhar Estudar Ver aquele povo feio da miséria Ô, povo feio Me fedendo Axila Subaqueira Não aguento mais essa vida Tô pensando seriamente, manhã E abandonar tudo De virar mendigo Pelo menos mendigo tem feriado todo dia Ó, que beleza Qualquer dia desse eu vou mandar todo mundo Tomar no olho da porta da broca do chicote E sumir E morar com os caranguejos no mangue Sem fazer nada Ô, meu Deus Jesus, me ajuda Olha o tanto de gente mal encarada que tem aqui Vão tentar me roubar, acerteza Ativar modo Socorro, Deus Pulo da pulga Solto do javali Vou pular Não vou Não enganei o bobo Na cara que eu dou Vai tomar no cu Credo, amor Olha que menina vulgar Aham Bem vulgar Oxe, por que tu lambeu os beijos? Lambi não, mulher Lambeu E ainda olhou pra bunda dela Tá louca, amor? Louca? E você descarada? De respeito? Fica olhando pra essa supeosa? Ai Serigaita? Ai, mas foi tu que mandou olhar? Sim, mandei olhar pra ela Não pra bunda dela Mas eu nem olhei pra bunda Se continuar negando é pior Tá bom Eu dei uma olhadinha Eu sabia Vagabundo Tá que pariu, doida Guilhado Safatuda Corno Oxe, que conversa é essa de corno? Eu falei brincando Toma vergonha, mulher Eu lhe pico lá zorra, vô Não sabe que eu sou santa Santa tá na igreja Mas o descarada tinha você Olhando pra essas cachorras Algum tempo depois Sabe o que eu tava pensando? Lá vem O quê? Da gente dar uma namorada Vem a ração da minha libido Socorro, sai, safado Só pensa nisso É pra fazer as pazes Oxe Ei, Paty Tu é feia assim de onde? Cala a boca, rapaz Que ela não é feia Pronto, chegou Puxa saco Seu toba Não liga pra ser abestado não, Paty Ligo não Eu sei que é só pra me perturbar Pois é Você é gatinha, rapaz Trend topics Beleza Agora chega de babação de ovo Perto de mim Que babar ovo, o quê, rapaz? É sim Parecendo que quer pegar ela Se respeite Que Paty é minha amiga Mas bem que tu queria Dar uns beijos nela, né? Oi, bicho Já me irritei Venha pra mão, venha Sai, doido Vamos trufar no pau Sai Venha pra mão Que calha zorra Em sua cara Pare com isso, meninos Olha ele que começou E tu é infantil De cair na provocação dele Quem é infantil aqui? Rapaz Três que nem me de novo Pra eu dar um murro No seu queixo Ih, o pau tá quebrando Sai do meio Paquita do capeta Misericórdia Crente aos pais Todo-Poderowski Vocês vivem discutindo Mas não se largam, né? Sai de bolo Que tu não é fermento Ninguém lhe chamou Da conversa É por isso que eu fico quietinho Não falo mais nada Lá vem a Falciane Falar comigo Oi, miga Tudo bom? Não Por quê? O que houve? Descobrir suas mentiras Ah E cai fora daqui Pra não cair no tapa Mas eu só menti um pouquinho Me perdoa Jamais Sai Por favor Sai, sai Tá bom, tá bom Eu admito Eu nunca gostei de você mesmo Isso, fala mais E também já mijei no seu shampoo É o quê, garota? Ah, agora tu vai apanhar igual malavéia Vem Não tenho medo de você, não Então toma Ai, essa doeu Toma essa doeu Cai dentro, chifruda Chifruda é a sua mãe Ai, me larga Toma sufocamento anal Pulo da gaivota Solta do javalei Ai, tira o dedo do meu toba Soco na cara Morro no imbigo Roda a roda da telecena Ai, ai, tá bom Chega, já chega Você pucou minha boca Foi pouco, não quer mais não? Deus é mais Eu tô caindo fora, sua selvagem Fui Vem mexer comigo, idiota Pessoal, eu tô indo pra casa Viu, pra mim já deu Não quer que eu te leve em casa de carro não? Precisa não Eu bebi bem pouquinho, olha Tem certeza? Tem, moço Só descer o meio fio aqui, ó E me embora Vixe Eita, meu Deus Quase tropecei É melhor eu te levar mesmo, viu? Vem Já falei que eu tô bem, rapaz Só subir aqui, ó Agora subiu Vixe Misericórdia Quase caí Vem, vem, vem Entra logo no carro Eu te levo, rapaz Tá bom Uai, eu tô muito louco Eu vou comer esse vento Que vento gostoso Batendo na minha cara Ô, delícia Eu sou um gato Valeu aí, rapaziada Vou entrar agora Epa Pera aí Essa não é minha casa, não Ué, cadê a porta? Ô, mãe Abre aqui, mãe Ah, mãe Mãe Abre, ó, pô, mãe Ô, mãe Ô, mãe Cadê a porta, mãe? Por favor Eu vou morrer Aff, eu tô muito bem, irmão Ei, vou entrar aí pra gente fazer amor, viu? Não, eu só faço essas coisas com o namorado Tá bom, a gente namora Sério? Aham, pera aí Deixa eu só pular aqui Opa, escapuliu Pera aí Eita Agora vai Vai, pula Pronto, mozão Não esquece que agora a gente namora, viu? Viu Ai, devagar que eu sou moça Foi só a cabeça A cabeça de lá, ele é grande Ué, menina Miserica Big rola Pronto, agora eu vou ali, viu? Ô, espera aí, amor Amor, é só demais, bebê Você caiu no kit, ilusiona Miserável Piranho Tchau, beijos Barnabé Tu não vai acreditar no que eu acabei de ver ali na cozinha agora Foi o quê, macho? Eu vi um vulto Um vulto? Sim, de um homem com três cabelos Oxe, Barnabé Que essas coisas, Juninho Ele disse que tava te procurando, Barnabé Arreprendido em nome de pastor Valdemiro Ele tá chegando, meu Deus Ai, eu tô sentindo a presença dele Juninho, pelo amor de Deus, Juninho Ele tá vindo, Barnabé Ah, com o diabo no diabo, diabo Fica pra lá do Barnabé Não se mexe não, pelo amor de Deus Eu tô passando mal Entra na minha casa Entra na minha vida Olha ele aí atrás de tu Vai, pelo amor de Deus Sai, está todo diabo do demônio Ei, moço Pera aí, abé Brincadeira, calma Ô, Juninho Poxa, viu? Deixa de exagero Vem cá É sério Eu não gosto dessas coisas de assombamento, não As coisas de alma depenada Sai pra lá, oxe É zoeira Foi mal Ai, como estou linda hoje Toda bonitinha, uma gostosura Credo que delícia As inimiga passam mal com meu look debochado São todas deficientes estéticas Paralíticas de beleza Deve ser horrível Pra quem me odeia não poder me chamar de feia Ai, como eu tô um deboche, menino Problemática e perfeitinha Querida Querida, que história é essa de você estar curtindo e comentando a sua auto do meu macho, hein? Eu? Exatamente Eu não, né? Te conheço Ah, tá Mas meu namorado você conhece, né? Vive olhando pra ele, mandando mensagem Colega, se seu namorado vier falar comigo, o problema é seu e dele Como é que é, garota? Fala mais um A pra você ver A Tome, tome Ai, selvagem, solta Tome, vou te regaçar, putiane Fique longe que ele é meu, você tá entendendo? E some daqui, pra eu não estragar sua cara no chão Vou mesmo, direto pros braços daquele gostoso Como é, garota? O que que tu disse aí? Nada não, nada não Repita Socorro, gente Socorro Encosta nele que eu te mato, sua vagabeza Além de vagabem, obesa Credo, que mulher selvagem, gente Eu, hein? Quero ver, mexer com ele agora, quero ver Tu beija melhor que minha mulher, sabia? Safada Não acredito que ele tá me traindo Vixe, sujou Vou ali, tchau Ei, pera aí, não vá não Agora que tá ficando gostoso Ai, meu Deus Vagabundo, descarado Pera aí, mulher, posso explicar? Explicar é meu ovo Eu só quero saber se vai ficar bom Vai ficar bom o quê? A remoção peniana que eu vou fazer, Heitor Misericórdia, calma Se fosse pelo menos uma gostosa, mas não Uma menina feia dessa Quinga, vagabunda Ah, vagabunda Capenga, deficiente estética Oi, mas beija gostoso, viu? Tá o quê, rapaz? Mas agora tu morre Socorro Vem cá, rapaz Não corre não Tá achando que vai fugir assim, hein? Calma, vamos resolver tudo no diálogo Aham, diálogo Toma isso, diálogo Ai, calma Calma, caralho Calma, sua louca Você não viu nada Pera aí, solta o meu cabelo Soltar minha mão em sua cara Suma de minha vida E nunca mais me procure Pinto o muxo Pinto o muxo